oi meninas vim divulgar um canal rapidinho pra vocês canal da brana ferreira é o canal que fala sobre maternidade vou deixar o link aqui na descrição pra vocês lá gente é sério vão lá conhecer é uma gente boa o canal fala sobre maternidade até um bebezinho oi meninas lindas maravilhosas tudo bem com vocês espero que sim gente falando pra vocês por favor compartilhe meus vídeos gente nas redes sociais no instagram no facebook no whatsapp copia o link aqui do meu vídeo a gente manda para os grupos que vocês participam aí pra gente chegar a gente o que os quatro mil inscritos gente que olha não é fácil gente eu peço muito ajuda de vocês vocês ajudam demais gente assistindo os anúncios mas ajudando essa parte gente que eu vou olha amar e vou ser muito grata vocês vou gravar um vídeo hoje de eu fazendo janta hoje é quinta-feira já terceiro vídeo que gravou hoje e escreve desculpa escreve no canal da minha amiga mamãe eu por laura e mônica eu vou deixar aqui ou aqui em cima da minha mão essa aqui mesmo estão vendo e gente canal dela fala de faxina blog do dia a dia vocês vão amar a gente vamos ajudar ela vai ter quase 100 inscritos eu sei que eu posso contar muito com vocês vocês são maravilhosos essa parte e tudo que está com a mesma roupa que no vídeo de compras do mês de julho vou estar com a mesma roupa no vídeo que vai amanhã que é sexta no vídeo de hoje eu também tive com a mesma roupa que tô gravando muitos vídeos então não sou dessas de ficar brincando de roupa gente você é novo aqui no canal por favor se inscrever que loucura é é e gente ativa o sininho aqui embaixo ó sabe se inscreva se você não inscrito nesse vermelhinho clique e se inscreve por favor pra mim e ativa o sininho aqui embaixo ou aqui embaixo e gente essa florzinha fica aqui ou aqui tá vendo essa florzinha aqui ó sendo a minha mão bem aqui aqui clica nela e coloca o vídeo de outra qualidade e vamos lá gente vou fazer a janta de hoje a cozinha tá mais clara ó que o meu esposo trocou ó a lâmpada né aí como é bem mais clara a cozinha ó daí eu já tirei o feijão aqui vou pôr aqui nessa bananinha ó esse queijinho aqui vou pôr no macarrão vou falar pra vocês o macarrão com queijo e olha eu já vou tirar ó como sempre eu falo pra vocês que eu coloco feijão assim agora vou tirar umas conchadas nessa janta e é isso já que eu volto ouvir e o frango queria fazer frango recheado mas hoje não vai dar a gente porque tá muito congelado então fazer coxa de frango gostoso também fazer macarronada roça já um saladinha não sei que eu fazer de suco natural gente eu não sei mas eu sinto o vinho aqui fala pra vocês ó tirei o soro fisológico para falar da Maria Oi Oi gente a coxinha de frango vou tirar depois Oi meninas na coisa pra vocês ó no meio do meu feijão coloquei bacon ó tá bem passou quento gente porque eu deixei cozinha muito e eu gosto que ele fica com o caldinho grosso agora eu vou eu ligo o fogão ó fogão de trás ó agora eu posso colocar o ferver aí tá mas eu coloco abaixo o fogo né vou pegar uns pratinhos aqui a gente tá escuro aqui tá antigamente a cozinha era mais ou menos assim né por causa daquela lanta gente pega uns pratinhos vou deixar aqui por enquanto aí eu pego ó a concha vai pingar não tem que não coloca aqui mas deixa ferver a concha junto não gente eu pego essa tampa e coloco aqui para fermentar é isso gente agora a gente coloquei o água no macarrão para ferver vou temperar a gente tempero com sal tem muita gente que faz coisa diferente né coloco sal uma pitada de azeite para o macarrão ficar grudando a Maria tava vendo desenho e eu vou mostrar para vocês ó o macarrão tá aqui a água eu já vou enfiar sal aqui meus temperos vai ser alho sal azeite sabor a missa azul eu sei que foi mal mas eu gosto tá tampar o mais borboletinha bom mas eu vou pôr peraí tampar né gente já que eu vou guardar e já que eu venho salgar a água do macarrão nossa Maria que é mais borboletinha meninas a panela de arroz eu sempre sempre espumo gente não importa só acabei de lavar eu costumo passar água não sei gente vai que passa um bicho né eu passo água e vou enfiar misqueiro agora gente agora eu vou pôr a panela do arroz para secar no fogo a gente para secar e enquanto eu vou lá mais borboletinha meu senhor mãe pega arroz deixa para pegar arroz primeiro a gente ficou aprende com as eutubras aí de plantão pegar colocar arroz peneira arroz dentro aqui ó ó as coisinhas mamão vou pôr aqui ó já mostrei gente com os vídeos de fruta e continho do mês de julho ó gente que eu coloco arroz minha sogra que deu isso aqui ó aí eu vou colocar pesca verde minha mãe não tá não um copinho desse dois cheio gente para mim como esposo e como a Maria dá vou fazer macarrão também né papai trouxe papai trouxe papai trouxe papai e trouxe não 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 ai Maria tem que enfiar mão né não pode comer minha filho de Deus dá aí para mamãe não dá de comer dá para mamãe que tá cru crevo chega fora ai Maria agora eu lavo uma rosa bem lavadinha sabe eu vou deixar escondendo dentro de um copo de um copo assim ó tem dia que é eu tudo de plantão não não lembro qual é o canal que eu via, sabe? Mas é isso gente. Queridos, vim aqui rapidinho falar uma coisa pra vocês, vocês preferem vídeo assim, igual eu tô fazendo esse vídeo, eu vou fazer, não filha, vai estragar, eu vou fazer ele sem muita música, sem muita, assim, edição, sabe? No caso, digamos, mas vocês preferem música com, vídeo com música, igual eu sempre faço, ou assim, simples, assim, o que vocês acham? Deixem nos comentários pra mim, que eu vou amar, gente, a sugestão de vocês, serão muito bem-vindos por aqui, tá? Meninos, inventei de pôr azeite, não falaram um pouquinho com a água, tá estourando, ó, cada pipoca ali, ó, nossa, gente, quase estourou na minha cara, ó o perigo, né? Eu quero, ui, nossa, ó o perigo, gente, eu quero salvar de novo essa panela aqui, esse azeite aqui, ó, minha mãe que deu pra mim, ó, gente, tem que colocar um pingo de nada, porque ele é forte mesmo, tem um gosto extremamente forte, então, eu coloco um pinguinho, mas só que, olha, fui colocar na panela molhada, deu nisso, ó, Aí já esfriou Ó, o feijão tá, 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 tá Pronto, gente, o feijão já, o feijão já ferveu, já que eu volto Meninos, temperar o, a coxinha de frango com esse tempero que vocês sabem, ó Gente, três coxinha de frango descongelado, uma pra mim, pra minha esposa e pra marido, certinho, ó Gente, não tem frescura, tá? Eu tempero com a mão mesmo, ó É nóis que vai comer, então não tem problema nenhum É que tem gente às vezes que vê que nojo, mas Já vou falando aqui pra não dar polêmica, hein Uma vez deu polêmica, né Então vou assim Tempero, que delicinha Agora eu lavo minha mão O sabão Gente, eu não gosto de ficar com a mão melequenta, sabe De carne Aí eu enxuguro meu paninho limpinho de prato Meninos, vou fazer suco de abacaxi Olha, a gente quer abacaxi lindo Ai, estão espinhudas aqui Filha, não mexe não, amor Ó, daí eu vou tirar a coroa dele Eu jogo ele fora Deixa eu ver, gente, eu vou cheirar Vamos ver se tá doce Só pelo cheiro, gente, tá docinho Vamos ver se eu acertei Aí eu vou pegar Cortar os contrários Vocês aí, ó Eu pego aqui Ele tá meio verdinho, né Eu vou fazer suco de sabão, ó Eu corto ele assim Do jeito que vocês estão vendo aí, ó Ó Eu corto ele aqui Gente, esse barulhinho que vocês estão ouvindo É de carne Vou fechando carne Ó, eu tiro uns Ah, bem que não precisa, né Que eu vi uma menina, gente Fazendo um suco de abacaxi com a caça Vocês já viram? Não tá vindo? Vamos ver se tá doce Tá meio terno, gente Eu meio errei, minha Meu... Meu adivinhamento errou Ó, gente Tô cortando assim Vou fazer um suquinho de abacaxi natural Igual eu falei pra vocês que eu faço Ó Né Ah, vou colocar ali Não tem problema ir com o casco, não Porque hoje eu vi a menina fazendo até com o casco Ó Tá meio termo, gente Daí, ó Coloquei açúcar mascavo Agora eu vou colocar água Ih, vou bater, gente Ó Minha jantinha tá todo vapor, ó Carninha Brócolis, ó Brócolis O arroz Né Daí o arroz eu coloquei em fogo baixo Porque essa canelinha Ela sempre me Sempre me passa pra trás, né Ó, carninha Tá uma delícia E uma Princesa Meninas Ai, eu quase coisei a câmera aqui É Agora eu vou lavar essa loucinha aqui, ó Vocês podem ver Ó Essa loucinha Do suco Essas coisas Aí eu já ajeitei aqui Que agora eu vou temperar o macarrão, gente Ó, ele ficou pronto, ó E o brócolis ainda nem Nem sequer um sinal de pronto Aqui, ó Arroz, gente Quase queimou Cheirou Na verdade ele queimou, né Mas eu pego ele por cima A carne ficou pronta É isso, né, Maria? O que que tu quer? Mãe Oi Pequedão Hum Pequedão Ah, fica seu fogão Mãe, pega seu fogão Ó, gente Coloquei Troquei os Brinquedoteca dela Desmonto o fogão Pra deixar aqui Porque a gente não gosta Quando se passa Aí eu odeio isso Quando a gente vai limpar Sabe? Ai, eu não sabe Meninas, estamos Na etapa final do janto, gente Eu sou muito assim Faço... Todo dia eu faço Almoço de domingo Minha espagra fala É... Olha, eu vou... Coloquei o macarrão aqui Né, coloquei Águinha Vem a minha chavadinha nele Deixar ele aqui Ó, vou temperar com cebola Com essa massa de tomate Que minha esposa trouxe Eu tempero qualquer massa de tomate, né E vou pôr esse fazão Sei que não é saudável Mas eu amo, gente Ninguém vive sem fazão Tenho certeza Tá? E... É isso, gente Eu vou pôr queijo Gostecinho Eu amo E é isso Ó, a panela A gente está secando aqui Ó Tudo está pronto O broco Eu acho que já está pronto Vou desligar ele Sim, gente Estou cozinhando o broco Dentro de uma caneca de leite, né Mas não liguem, tá? O importante é ficando cozido E já que eu volto Pra mostrar o nosso prato Terminado E encerrar esse vídeo pra vocês Espero muito, gente Que vocês Estejam gostando, né Desse vídeo, assim Aí me falem Se vocês estão gostando De vídeo Assim com música Ou o vídeo assim, sabe Eu ouvir falando Conversando com vocês Vocês que escolhem, tá? Tá gostoso, amor? Hum Macarrozinho pra gente comer, ó Que delícia Ó, meninas Eu esqueci Vou pôr o queijo aqui O macarrão, ó O macarrão que está ali, ó Aqui Eu já temperei ele Gente Eu amo macarrão Ai, gente Se eu deixar aqui só de uma vez Tá, ó Vou pôr aqui As patinhas, ó Fica mal mesmo Que está limpo, tá, gente? Ó Vou pôr por cima Eu vou escolhendo, ó Vou escolher o jeito que eu vou pôr Vou pôr por cima Aí eu vou dar uma misturada pra baixo, ó Coloca assim, ó Joga o de baixo pra cima Sabe? E vou jogando mais Ó Peraí, gente Aí assim eu vou fazendo Eu vou jogando pra cima Da de cima O macarrão vai jogando pra baixo Estão vendo, ó? Estão fazendo assim E assim eu vou fazendo, tá, gente? É que eu volto Agora sim eu volto Pra mostrar o resultado final Pra vocês Tá bom? Gente, enfim Minha jantinha Terminei Ó, tá tudo ali E já vou comer Mas não, né? Vou mostrar Eu fiz arroz Feijão Como vocês viram Macarrão Com queijo E carne de frango frita, né? A coxa do frango, né? Legal E brócolis, salada E sucos de bachinha Como vocês viram, né? Espero que vocês tenham gostado Da minha jantinha Se inscreve no canal Se inscreve no canal Da Brenna Ferreira E da mamãe Um beijão pra vocês Tchau